Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vamos ouvir o hino do Equador. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time. E joga com todas essas funções muito bem e no meio também se bobear na outra lateral, além de bater faltas. É ele, Daniel Alves. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Começam as emoções deste jogo. Luiz. Alexandro. Peteu para o gol. Gol. Isso é que é começar o jogo com tudo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. ... ... ... ... ... O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. E ele consegue o desarme. É falta. Não tem o que discutir. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Deixou todo mundo para trás. Só tem ele, o goleiro. O Equador está jogando dentro das suas potencialidades. E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é um jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Luiz. Ele mandou a bola para frente. Abriu ali pela direita. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou na marcação e recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Olha aí, uma grande chance agora. Olha a chance. Gol! E a coisa só melhora para eles. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Estamos agora com 2x0 no placar. Bem, com 2x0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. A metida de bola para frente. Meteu ali pela direita. Agora é com o Roberto Firmino. Ele tem uma ótima oportunidade. A batida! Mandou mal. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez, tiveram sorte. Ele estava esperto no lance, hein? Opa! Foi uma falta claríssima. E acaba arrumando a casa ali atrás. Avançou em direção à área. Roberto Firmino. Vem a batida! E ele aparece para o corte. Ganhou por cima de cabeça! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Se a bola vai um pouquinho mais baixo, um abraço. Aliás, vários dos companheiros. O Brasil está comandando o placar antes do intervalo. Foi falta e o juiz está confirmando. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. O cruzamento foi bom, mas a defesa foi melhor ainda. A metida de bola ali para o companheiro. Arthur. Mandou a bola para o ataque. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. E que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Começa o segundo tempo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chegou bem e recuperou a bola. Agora é a vez de Roberto Firmino. O assistente levantou a bandeira, hein? A defesa conseguiu afastar. Partiu com a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Luiz. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Que maravilha de jogada está acontecendo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E está armado o contra-ataque. Roberto Firmino. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Vai sair o chute. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Agora no placar, três a zero. Passe para a frente. Meteu ali pela esquerda. Conduziu a bola em direção ao gol. Agora a bola é dele. O Equador fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Foi bem na defesa. Foi muito bem. Partiram da defesa para o ataque. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Metida de bola ali para o companheiro. A defesa tira o perigo dali. Lá vem o contra-ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. Coutinho. Lá vem o time. Subindo para o ataque. Coutinho. Perdeu. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-golpe. Um contra-ataque de Almanac. Saiu pela lateral. Chegou junto. Roubou a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. E eles ligaram o contra-ataque. A equipe ganha o lateral. Está armado o contra-ataque. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha o cruzamento. Chegou na hora certa. Alexandro. Partiu pela direita. Partiu pela direita. Chutão para frente. Passou pela direita. Limpou todo mundo. Agora é só fazer. Chutou. Fim do jogo. Esta vitória vai entrar para a história. Principalmente pela grande atuação dos atacantes. Algum comentário sobre a partida de hoje? Deu tudo certo. Foi planejado lá na prexeta. Aconteceu dentro de campo. Meu Deus. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.